Tô na rua Você é um vício que eu me dedico, é o veneno que gosto de beber Você é um sonho, é pesadelo, é a modelo que eu preciso ter E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão Tô na rua, tô na sua, tô no boteco, bebendo pra esquecer Tô à toa, tô sem boa, apaixonado, pensando em você Você é um vício que eu me dedico, é o veneno que gosto de beber Você é um sonho, é pesadelo, é a modelo que eu preciso ter E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão E por você eu ando assim, doidão, doidão, apaixonado por você Na solidão, você é tudo pra mim, amor, paixão Amor me leva lá pro seu colchão